Bom dia, bom dia, bom dia meu povo Tá aqui o Alpalinha Foi trocado os selos Esse daqui tá sendo terror Já foi colocado duas vezes aí Ele foi trazido da oficina ontem Foi levado lá pra trocar os selos Óleo, filtro de óleo Radiador Esse radiador era meu, mas ele tá reformado O parceiro meu mandou reformar E me deu de presente Embreagem nova, óleo novo Limpeza e carburação Venho no caminho do percalço, na correria Tinha alguns parafusos soltos Alternador solto A carburação tava solta É coisas, detalhes, né? A gente tem que ir matando Foi uma semana muito corrida É... Agora, organizar a afiação Né? Deixa eu passar aqui Mostrar pra vocês o que eu tô aprontando Eita, os manteiguinhos cheia Chega, chora nessas horas Olha que veio fazendo essas coisas Chega, morre Preciso nem falar pra vocês Preciso nem falar pra vocês que eu tô no improviso aqui, né? Tô no improviso Mas eu gosto muito de improviso Salve a natureza Ele tem uma caixa de entrada de ar aqui É um diplomata, né? Então, ele tem uma caixa de ar E... O ar-condicionado, ele é um buracão Só que eu não pretendo colocar o ar-condicionado no... Opa, linha Não por enquanto É isso aí, galera Estou improvisando Não vou mostrar Porque da última vez que eu mostrei uma margarina Os caras bloquearam o meu vídeo Só porque eu mostrei Não posso mostrar Mas dá pra vocês saberem o que eu tô fazendo, ó Ó Isso aqui é excelente Já usei isso aqui até como telha Segura bem a temperatura Tampei um buracão Quem conhece o Opa, linha Sabe que tem um buracão gigante aqui, ó E um atrás ali Fechei E agora eu tô colocando A caixinha até tapaque Agora eu posso falar Ao contrário, colando Pra tá tampando a maioria dos furos Máximo que dá Pra não jogar tanta temperatura pra dentro do carro Andei ontem com ele Chegou a enrolar os cabelos da canela Eita É isso aí, galera Opa, linha tá aqui em casa já Que eu vou mexendo todo dia um pouquinho Todo dia um pouquinho Todo dia um pouquinho Os pneus estão ali ainda A interna tá uma bagunça Eu tô tentando organizar Mas tá difícil É muito detalhe pra tá Tem cinto pra colocar Tem bastante coisa Vou colocar os pneus no carro ainda É isso aí, galera Vamos fazendo os vidinhos e atualizando Vou organizar esses fios aqui É, o eletricista Disse que era eletricista E me andou todos os fios Deixou tudo solto Vou falar pra você, viu Cortou a malha Comprar outra Comprar outra É isso aí Isso que é Escondeu O chicote do carro Ih Você tá doido Mas é isso aí Isso aí são só detalhes É a terapia Ter um monte de coisa pra fazer Hoje Eu não vou poder Tá indo no rolê Eu vou tá mexendo Nesse carro aqui o dia inteiro E vai ficar Pro próximo rolê Ainda tem que Acertar O cilindro mestre Ver se eu consigo Colocar freio Nesse carro Essa semana É isso aí, galera Suavidade Dá um like Compartilha Já já tá saindo E o projeto Topaleira Ratoeira Tchau, obrigado